Música Começa agora mais uma edição TV Câmara em forma com as principais notícias do Legislativo Tupaense Vamos às manchetes Confira a pauta da sessão camarária dessa semana Presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Elieza de Carvalho Visita obras da macro drenagem em Tupã Primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos Sanches Fala sobre criação de um programa de incentivo cultural Casos de dengue tem queda de 61% em Tupã Alistamento militar deve ser realizado online até o dia 30 de junho Está no ar mais uma edição TV Câmara em forma com as principais notícias do Legislativo Tupaense Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Iniciamos agora mais uma edição TV Câmara em forma Vamos iniciar o programa com a pauta da sessão camarária dessa semana Acompanhe Na pauta desta semana entra na casa o projeto de lei número 24 de 2020 De autoria do presidente da Câmara, vereador Pastor Elieza de Carvalho Que declara de utilidade pública municipal o Cotur Clube Ornitológico de Tupã em região Nove indicações para leitura e encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais e federais Com pedidos em favor do município Seis moções para leitura, discussão e votação por parte dos vereadores Todas manifestando congratulações, além de duas moções de pesar Através de ato da mesa diretora, a Câmara Municipal está realizando suas sessões camarárias Por videoconferência, evitando a presença do público no plenário da Câmara Seguindo as orientações dos órgãos de saúde O presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Elieza de Carvalho Visitou as obras da macro-drenagem em nossa cidade Tiago Petenucci O presidente da Câmara Municipal, Pastor Elieza de Carvalho Visitou as obras de macro-drenagem urbana Acompanhado do prefeito Cayaoque O parlamentar esteve primeiro no piscinão construído na Vila Marajoara A macro-drenagem com certeza é uma das principais obras da nossa cidade Há cerca de 10 anos desde o seu início Ficou por muitos anos paralisada E graças a Deus a gente pôde fazer a licitação A empresa que ganhou na época até a gente ficou com receio Porque era de Arassatuba Nós não sabíamos se de fato conseguiria tocar essa obra E aí verificamos que a Copé é uma empresa de 50 anos de tradição E que graças a Deus tem feito a obra muito bem Nós só não concluímos ainda porque de dezembro a fevereiro desse ano Foi mais de 1.400 milímetros de chuva Ou seja, a maior chuva para o período desde 1977 E isso atrasou e muito a nossa programação Mas enfim, a empresa volta a seguir a todo vapor Nós temos aí junto com o presidente da Câmara, Pastor Eliezer Acompanhando esses trabalhos Além do córrego Afonso XIII, do braço esquerdo e direito Nós já pudemos fazer todo o serviço na Marajoara Seguindo a rua Ernesto Martins O que acontece? Nós pedimos até um pouco de paciência da população da Vila Marajoara Porque o asfalto só vem depois que a gente conclui essa obra Até o pontilhão da Lélio Pisa Então essa obra foi subindo Chegou na rua Ernesto Martins até um determinado local E agora nós temos que terminar o Pessinão Aqui próximo ao Varejão Gaspar Para poder o que? Receber toda a estrutura de água E depois continuar lá, fazer as ligações Fazer as ligações de várias bocas de lobo Que nós temos ali em volta à Lélio Pisa Para aí sim, poder acabar com o problema de enchentes No pontilhão da Lélio Pisa Fazer as ligações e ter sistema aqui na parte de baixo Que vai suportar toda essa água Em seguida, Pastor Eliezer foi até a baixada da rua Cãingangues E também na rua Manuel Ferreira Damião Onde outra frente de trabalho da macro-drenagem é executada Nós estamos aqui hoje fiscalizando, acompanhando a macro-drenagem É a maior obra de Tupã Uma obra parada há mais de 10 anos Passou-se aí por várias gestões de prefeitos anteriores E agora esta obra está sendo concluída na gestão do prefeito Caio Aoc Juntamente com o secretário Valentim Vigeschi Que está junto comigo aqui Acompanhando a obra, o prefeito também É importante a gente saber que esta obra está sendo executada Para evitar muitas enchentes que tinha em vários pontos da nossa cidade E com o término desta obra Nós acreditamos que será sanado esses problemas É uma obra em que a Câmara Municipal também Através de muitos vereadores Tem participação nisso daqui A Câmara tem um trabalho efetivo nesta obra Vários vereadores têm acompanhado esta obra também E é uma obra da nossa cidade É uma obra importante da nossa cidade E nós ficamos felizes Que esta obra está agora realmente sendo concluída Para dar segurança para os ribeirinhos Dar segurança para a nossa população E acabar com esse problema de enchente Que nós temos em vários pontos da nossa cidade Então quero parabenizar aí O Valentim Vigeschi Que está acompanhando, está acelerando a obra Teve um atraso por causa das chuvas Mas agora está retomando E está terminando, acelerando aí Para terminar esta obra o mais rápido possível E parabéns também ao prefeito Caio Que tem se empenhado E que tem realmente feito bastante esforço político E injetando dinheiro também da própria prefeitura Além da verba que tinha para ser usada aqui O prefeito também vai ter que colocar dinheiro De contrapartida da prefeitura Para executar essa obra E acabar com esse problema tão grave Que nós tínhamos na nossa cidade O secretário de obras explicou como estão Os trabalhos da macro-drenagem Nos braços esquerdo e direito do córrego Afonso XIII Bem, nós temos uma nova etapa Nessa iniciando Onde a empresa já finalizou parte do canal Da rua Moema até na rua Caingangues Faltando a interligação aqui na baixada da Caingangues E nessa data eles iniciam aqui um ramal complementar Tubulação de 1,80m Que visa pegar a Manoel Ferradamião Até a Caingangues Isso daí vai possibilitar Que haja um fluxo maior de água nesse local Permitindo que não afogue o canal Lembrando que nós temos aqui um ponto crítico De cruzamento de canais E hoje nós temos ali uma deficiência de escoamento A rede de drenagem a gente fala Esse serviço deve minimizar muito o problema nesse local Mas a gente não pode ainda afirmar Que não possa haver problemas nesse local Em virtude de ser tubulação de drenagem Então a gente já destaca Que a macro-drenagem está bastante avançada Já temos resultados positivos na cidade A Vila Marajoara está praticamente Bastante amenizada da situação Nós tivemos uma redução quase de 80% Dos incidentes de alagamento no local E na Caingangues também Mas é importante que a prefeitura Mantenha as equipes de manutenção Importante também esse entendimento da população Que a cada dia vem diminuindo o depósito de lixo Nos locais inadequados Depositando nas vias Totalmente próximas dessas drenagens pluviais Então a gente recomenda que essas pessoas Que ainda não tem essa prática de não depositar o lixo Não o façam Porque no momento de chuva Essas galerias podem ser obstruídas E aí não tem tubulação que aguente Na realidade nós temos aqui Nessa Baixada da Caingangues Nós já viemos nos obstruir aqui com capô de carro Com pedaço de geladeira Colchões, pedaço de cama Isso daí nós estamos falando de uma tubulação Que pode estupir E numa obstrução temporária De alguns segundos Pode afetar a casa de alguém Pode prejudicar até a vida de uma pessoa Então vamos A prefeitura tem que fazer a parte dela Com o serviço das obras e manutenção E a população também A cada dia se conscientizar E a gente vê que isso daí está ocorrendo E veja depois o intervalo Primeiro secretário da mesa diretora Vereador Charles dos Passos Sanches Fala sobre criação de programa de incentivo cultural Casos de dengue têm queda de 61% em Tupã Voltamos já Tchau 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 Tchau